É um dos cilhos. Tchau, bora. Pumba! Um, dois, três... Forçamos! Não, beleza! Certo? Isso! Raio! Vem, bora! Tchau! Ei! Não, não! Vem! Vem! Um, dois! Vem, mais forte! Vem, mais forte! Vem, mais forte! Vem, mais forte! Vem, dois! Ei! 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 Vem, mais forte! Vem, mais forte! Vem, mais forte! Ei! Vem, mais forte! Ei! 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 Vai! Vem, dois! Um, dois! Vem, dois! Ei! Ei, por que você... Ei, por que você... Tinha mais forte! Força! E, 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 e E aí, vamos lá para o logitinho. E aí, essa esterna, vamos lá para o logitinho. Seca! E aí! Olha aí! Só uma, au! Vamos lá! Um, dois! Aí! Cuidado com a cabeça! Descima, um, dois! Vamos aqui, primo! Pode desculpar! Obrigado! Um, dois, dois!